O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis todos descobrem, todos veem, abençoe teus filhos, con saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo o sempre, o Pai, que a paz seja com todos meus filhos. Agora, meus filhos, que eu ouvi falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaivos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo a meu Pai, andar e indumentar assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultário abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te ignorante, desperta-te, sou o inrecrito filho do homem, somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto jejuava-lhe milagre, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão, ao que lhe respondi, nem só de pão me viu o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos julgos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia, da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha vieram em meu nome antigo Jesus. Fizeram prodígios, enganaram, e com o fruto da delituosa chantagem do digno e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. Para distinguir-me deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri. Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri é o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável ou ele não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando os ai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo o que escuta do meu Pai que é em mim, que o Pai se levantou. Antes das perguntas, quero explicar umas coisinhas sobre a lei de meu Pai. A lei divina, a eterna lei divina, a imutável lei divina. Muito, muito interessante que observem que a criação divina, as leis criadas pelo artíssimo, não tem falha, não tem erro. E às vezes na vida cotidiana, no dia a dia, alguém pode dizer assim, ah, mas eu pude ter feito isso assim, ou assado. Como agora mesmo, eu entrei no ar, né, comecei o programa, ligeiramente fora do ritmo cotidiano, do ritmo habitual. Até isso tem um significado que está longe do alcance da visão da maioria dos que me veem. Assim como também eu estava lá em São Paulo, depois já explorei a lei em detalhes. Estava lá em São Paulo, e na hora que terminou o programa, que era um programa de humor, que eu levantei-me para dar a bênção, para despedir-me do povo brasileiro com a bênção, só Deus sabe porque que o câmera perviou o foco, de repente. E mais, ele também sabia, meu pai, quando eu entrei no ar, já que era um programa ao vivo, que isso ia acontecer. Por isso que ele disse, pela primeira vez eu vou no programa de televisão, e que eu peço ao pai a bênção antes de começar. Porque aqui eu peço todos os sábados, antes, para já conseguir que aqueles que me ouvem pela primeira vez sejam agraciados com a luz do entendimento, da assimilação. Mas na televisão, em geral, eu entro no ar, procedo com a dissertação, respondo a pergunta, só no final que eu invoco ao pai para pedir a bênção. Dessa vez, não, no início eu pedi ao pai a bênção, e daí depois, no final, quando eu me levantei, podem ver quem assistiu por vista lá no YouTube, exposto inteiro o programa, que no final, quando eu me levantei, não fui visto, não fui focado. Então, eu quero explicar àqueles que me ouvem agora, os filhos que me acompanham, que participam, que eu me estergui, sim, os que estavam no estúdio, com câmera, e todo aquele povo que lá na plateia viu que eu me ergui, ainda fiz assim, ó, mas depois, aqui em casa, eu vi que não foi para o ar. É tudo muito correndo, televisão, é isso, quem olha de casa não vê como é que é lá no estúdio. Só para o vosso governo, desde o início que eu entrei no ar, muito bem recebido, me trataram muito bem, só que quando eu estava no ar, até agora não entendi por que, que plantaram um espantalho lá, fazendo assim com a mão. Eu pararam. E então, quer dizer, não entendi, e nem quero entender por que, que eu combinei com o meu querido, bendito filho Allan, que eu ia ter o procedimento da minha dissertação, ele concordou, veio lá no estúdio, no camarim, conversou comigo, tudo, e ele disse, não sei como é que foi, onde é que surgiu um espantalho lá, que desde o início da minha oratória, fica fazendo assim, eu tinha que ver aquilo, né, quem assistiu viu que isso atrapalha, sim, que na hora que eu invoco o meu pai, mesmo estar em um ambiente assim, é necessário, pelo menos naqueles minutinhos, o silêncio. Então, eu estou explicando para compreenderem por que que as coisas não são lá dentro do estúdio, como aparecem na tela. Essa é a realidade. E eu não posso culpá-los. É a profissão dele, eu que era, apesar de convidado, um ser estranho naquele ambiente, né, porque tanto é que até, para amainar o clima, recordaram, me dei umas piadas antigas, e até contei para ver se eles, digamos assim, eu estou me referindo, os habitues, não a alta direção. A direção do programa tem a ver comigo há muitos anos, fazem mais de sete anos, que todos, dia, ao meio-dia, na maior rede de rádio e televisão, eu profiro a bênção. Estou em sintonia, naquele momento, com o povo brasileiro, na Jovem Pan, e são cento e tantos emissores de rádio, e eu estou lá pensando, concentrado, que aqueles que merecem a bênção, porque podem brincar, em programa de um ouro, mas aqueles que precisam a bênção, participam da bênção, porque estou em sintonia com todos, naquele momento. Então, vou deixar isso bem claro, que não é como aparece na tela, que na tela é uma coisa, mas é assim, é a televisão, é a mídia, estou com 43 anos de mídia, então, são muito tempo, comecei em 69, primeiro numa rádio, depois nota e nota e nota, e percorri todo o vazio na rádio, mas em 71, na TV Morena de Campo Grande, fui coagido pelas circunstâncias, a experimentar o vídeo, ainda era a TV preto e branco, lá naquele tempo, lembro de detalhes até, que o diretor, chamava-se Gaspar, que o proprietário da televisão, que Deus obtém em sua santa paz, chamava-se Elias Arão, uma pessoa muito especial, me acolheu muito bem, enfim, Campo Grande, quando ainda nem era a capital do Mato Grosso do Sul, ainda era uma cidade regional, a capital era em Cuiabá, só para compreenderem que são 43 anos de mídia, de 69 até cá, então, vi muita coisa, e o que aparece, e é assim, vamos lá dentro do buraco, o que aparece na tela, em casa, não corresponde com o Banzé, que é um estúdio, e olha que ele se esforça, se esforça é uma correria, para fazer funcionar tudo, e acaba funcionando, só que nem sempre, como eu gostaria, ou quando, o Mosquitão em casa, mas que o Senhor abençoe, meu filho benito, querido Emílio Surita, o Alan Rapp, o Bola, toda aquela gente, que me recebeu muito bem, deixar isso bem claro, que foi como foi, agora mostrando as quatro, os quatro itens da lei divina, que eu escolhi de propósito, para explicar o programa, A Minha Ida a São Paulo, vou começar aqui, ela vai ler o primeiro item, vamos ver, Eterna lei divina, sabiamente observada, pelos seres eretos, e em vigor, entre os livres pensadores, na Índia, primeiro item da lei, a pessoa que chega, é a pessoa certa, ou seja, ninguém chega em nossas vidas, por acaso, todas as pessoas, que nos rodeiam, que interagem conosco, estão ali, por algum motivo, então, você vê uma coisa desse, está esperando uma pessoa, como é que é a divina providência, você está esperando uma pessoa, você está ali, marcou uma consciência, marcou um compromisso, e na última hora, chega uma pessoa, que tu não conhece, olha o meu, o fulano e tal, não pode vir, quebrou a perna, furou o pneu, aconteceu alguma coisa, e ele pediu para eu vir aqui, essa pessoa que tu não conhece, era essa pessoa, que tinha que vir na tua presença, e acontece isso aqui, muito no Reino Deus, aqui no Brasília, então, daí, aquela pessoa, que não está prevista, era a pessoa, conforme a essa lei, porque a divina providência, o senhor do destino, já tinha visto, já sabia, porque ele sabe tudo, que aquela pessoa, que queria vir, não ia poder, ia ser impedida, e veio aquela outra pessoa, e aquela pessoa, aí, então, tu tens que estar preparado, para essas surpresas, se olhar, através daquela cortina, misteriosa, da cabala, lá por trás, daquela, tudo, eu verei, esse mistério, é difícil explicar, o assunto da cabala, agora, vamos lá, segundo item da lei, o que acontece, é a única coisa, que podia ter acontecido, nada, absolutamente nada, do que nos acontece, em nossas vidas, poderia ter sido, de outra maneira, nem sequer, um detalhe, mais insignificante, não existe, aquilo de, se tivesse feito, tal coisa, teria acontecido, tal coisa, pelo menos, é difícil aceitar, não é, mas, é a verdade, é a realidade, temos que encarar, porque, como eu disse, a discípula Susana, recentemente, assim, a lei, sintetizada, em uma frase, só, que o Senhor, nos ensina, há muitos anos, que nada, acontece na terra, sem o consentimento, do artismo, sem o consentimento, de Deus, meu Pai, até eu mesmo, não pensem, que eu fico contente, quando acontece, uma coisa, que não está dentro, aquilo que eu pensei, que eu programei, o que eu queria, que fosse, não fico contente, na hora, não, mas, logo lembro, os discípulos, são testemunhas, foi a vontade do Pai, foi a vontade do outro, é ele que sabe, ele é o Senhor, do meu destino, lembro-me, que lá em Monta-Ter, em 1981, Monta-Ter, era uma cidade, 50 quilômetros, de Paris, onde estava, durante meses, esse albergado, onde era o meu quartel, eu olhava para o céu, de noite, sozinho, eu lá, saia da minha barraca, olhava para o céu, e dizia assim, Senhor, Tu és, só Tu sabes, onde é o destino, esse era o meu conforto, saber, que só ele sabia, para onde eu ia, dali para frente, essa minha comunhão, essa minha intimidade com ele, é que me conforta, vem a calhar que esses dias, duas discípulas que estão comigo há muitos anos, que nasceram no ano que eu comecei a minha vida pública, inspiradas por Deus, expeliram, expediram, uma circular, de memória, de observação, que Deus deu a elas, de inspiração, que de uma certa forma, explica muito bem, depois de vinte e poucos anos comigo, me observando, a minha realidade, então, já está exposto, nos observadores federais, que aliás, eu quero até entender, porque que ele está tão complicado de acessar, mas um dia eu entendo, um dia eu vou entender, esse negócio de net, de catarmiro, por enquanto eu estou levado, mas voltando lá, então, vejam bem, que nem o mínimo detalhe, aquilo que tu esquecesse, a porta aberta, e o cachorro entrou, e comeu o teu bife, está previsto, até aquele detalhe, que tu, mas meu Deus, se eu tivesse fechar a porta, e o cachorro não teria comido o meu bife, estava previsto, tinha que acontecer, então, só que não vem o mané da vida, agora, de dizer, que eu até sabe, que tem o mané, o mané da vida, então vamos ver, então deixa assim como está, ou então era pra ser, então, não, não, não seja o mané da vida, faz, eu disse a Deus, faça a tua parte, que eu te ajudarei, ou seja, faça a tua parte, que o Senhor, o meu Pai, te ajudará, então, tem que fazer a tua parte, se não, mané da vida, não tem água, eu vou esperar chover, né, daqui a um tempo, chove, né, daí morre, é sede, morre, é sede, ah, não tem comida, então eu vou esperar, quem sabe, daqui a pouco, alguém bate na minha porta, me dá um cacho de banana, não, espere, vá à luta, vá se esforçar, vá, vá, à luta, indo bater, firme na terra, no trabalho cotidiano, bater a porta, a porta, não aquela da esperança, da terra, isso é a porta do destino, pensando sempre no Altíssimo, no Provedor, acabarás encontrando, o que não procuravas, encontrarás ainda algo melhor do que procurá-las, mas tem que ir com determinação, tem que ir com firmeza, por que que eu não tenho nenhum seguidor desempregado, porque eles vêm aqui, eu peço ao Pai uma bênção para eles, aí ele chega lá, diante do gestor de recursos humanos, e o gestor logo percebe que ele tem uma luminosidade, e diz, é isso que eu vou querer recrutar, então pense nisso, busque o Senhor, eu disse, busquei o reino de Deus, e sua justiça, e todas as outras coisas, você não acrescentará, já falei isso há dois mil anos, e reitero uma vez mais, e reitero também, que ninguém é obrigado a ver, mas que eu sou o mesmo de ontem, e de hoje em dezembro, que deveis orar no quarto, com a porta fechada, lá tu deve invocar o teu Pai Celeste, lá tu ora ao Pai, como eu previ, como eu disse, em Mateus 6, versículo 6, lá ninguém pode interferir, com a porta fechada, nem um lobo, com a pele de ovelha, pode transformar-te em Evangelho, ele vem, na tua hora, lá dentro da tua comunhão, com o teu Pai, e isto basta, três vezes ao dia, se possível, meus filhos, tá, vamos lá, continua, outro item da lei, terceiro item da lei, em qualquer momento que comece, é o momento correto, tudo começa no momento certo, nem antes, nem depois, quando estamos preparados, para que algo novo, comece em nossas vidas, aí então começará, o que aconteceu, foi o que pôde acontecer, e teve que ser assim, para que seguíssemos em frente, todas e cada uma das situações, que acontecem em nossas vidas, são perfeitas, ainda que nossa mente, e nosso ego, resistam, e não queiram aceitar, tenho isso em mente, meus filhos, esse galho, está querendo, fazer concorrência, aqui, não estou gostando, mande ele para lá, é o chamequinho, é, não quero, imagina, só vem aqui, fazer concorrência, basta os lobos, com pele de ovelha, que latem, quando estou parando, agora, está na hora de silêncio, bom, voltar, eu amo os animais, entro, mas eles podem, já, espelhos pardais, que vinham concorrer comigo, que vinham fazer barulho, enquanto eu falava, né, é, já, mas voltando, é, aqui tem que ter silêncio, então, daí, minhas filhas, tudo, mais tudo, na vida, é assim, então, eu já cansei de ver, nesses longos anos de vida pública, ai, se eu tivesse, eu tenho o caso, de um filho meu, que pode até estar, me escutando agora, em que ele vem, na minha presença, e disse, para mim, assim, a consciência dele, estava ardida, muito ardida, que ele cuidava, o genitor dele, que estava enfermo, e daí, de repente, ele disse assim, que ele, mudou a posição física, do genitor, de idade, ou de idade, porque o genitor, estava reclamando muito, e daí, de dor, mudou a posição, e, de repente, não sei se foi ao banheiro, algum lugar lá, como portanto, o genitor estava emburcado, e, em consequência, ele, exauriu, exauriu, descansou, propiciou-se, o passamento dele, por conta dele, ter sido emburcado, então, ele deu um peso, na consciência, ele achava, que tinha matado, o genitor, eu matei, meu pai, e, eu fiz, ele compreender, isso faz 20 anos, já, mais ou menos, meu filho, você não compreende, você ignora, os designos, de Deus, você ignora, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ignora, que o Senhor bondoso, justamente, te usou, para, aliviar, as dores, do teu genitor, ignora, que, as tuas mãos, foram usadas, pelo Altíssimo, para, tu mudaram, para o Santo, o teu genitor, chegou a hora, dele descansar, e, aí, tu mudasse, dele, fez, agora, essa ajudinha, da Divina Providência, daí, ele descansou, ao invés de tu ficar, te resmungando, te remoendo, põe as mãos ao céu, e agradeça, o Altíssimo, que te usou, como anjo, para, confortar, o aflito, aflição, no teu genitor, até hoje, ele é meu amigo, benemente, no reino de Deus, e, que ele compreendeu, aí, ele, sentiu a língua, da consciência, quando eu expliquei, como é que funciona, a lei, faz uns 20 anos, não vou falar o nome dele aqui, porque, daí, se eu falar, pode criar, confusão social, mas, é a grande verdade, e, se ele quiser, ele me pode escrever, e dizer, rapaz, e dizer que fui eu, não é porque ele veio me visitar, né, mas, é, exatamente, então, assim, tem muitas pessoas, que carregam peso, na consciência, por ter obedecido, o impulso divino, diferente, que é, de que tu pegas, e colocas, formicida, na comida, do teu genitor, ou da tua genitora, aí, é outra coisa, ou que tu pegas, e aperta o gatilho, contra alguém, aí, é outra coisa, mas, ali, foi, a mão da divina providência, tu, por caridade, fostes ajudar, ali, havia a dor do teu genitor, e, aí, o pai, bondoso, propiciou, através, da tua mão, que é a divina providência, mas, só podia chegar a hora, não podia ser, nem um segundo, antes, nem depois, chegou, a hora, então, alguém ajuda, alguma coisa acontece, para que, ocorra, o passamento, e, quero lhes dizer mais, nenhum aborto acontece, sem o consentimento de Deus, nenhum, em nenhum lugar do mundo, médico, nenhum, tem poder, para fazer uma curatagem, uma mulher, se Deus não permite, eu sei de cada mulher, que, saiu correndo, na mesa do ginecologista, porque Deus não permitiu, porque aquela, criatura, tinha que vir ao mundo, então, nada acontece, na terra, sem o consentimento de Deus, aí, é claro, que essas, bestas abatinadas, essas criaturas, que vivem, enganando o povo, vão, interpretar a lei, ao bem prazer, e, consequentemente, o povo, fica desesperado, angustiado, carregando, dívidas, que não possuem, porque, pecado, meus filhos, é tudo que fizeres, que faz mal a ti, ou a outrem, tudo que fizeres, que não faz mal a ti, nem aos outros, não, é pecado, e no tribunal, da tua consciência, tem um juiz de plantão, ele está ali, para te, descargar, peso na tua consciência, tu comete um delito, e para te aliviar, e te mostrar, quando estás, caminhando, no reto, caminho do, bem-beber, pode falar, continua, a outra lei, quarto item da lei, quando algo termina, termina, simplesmente assim, se algo terminou, em nossas vidas, é para nossa evolução, portanto, é melhor deixá-lo, seguir adiante, e avançar, já enriquecidos, com essa experiência, não é por acaso, que você está lendo, este texto, se essas palavras, chegaram em sua vida, é porque estás, preparado para entender, nenhum grão de areia, cai em lugar errado, em resumo, nada acontece na terra, sem o consentimento, do altíssimo, meu pai, senhor e Deus, único ser incriado, único eterno, único ser digno, de adoração, e veneração, onisciente, onipresente, e onipotente, único senhor do universo, em regresso, pois é, então aí, compreendereis, que isso, esta lei, é antiguíssima e eterna, fiquei sabendo recentemente, que na Índia, existem alguns livres pensadores, que, adotaram, há dois mil anos, eu disse, que até os cabelos, de vossa cabeça, estão contados, que não cai uma folha, de árvores, sem que o senhor, meu pai, o saiba, e disse, que, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu, igual o Lírio do Campo, é verdade, hoje eu vejo, as pessoas, se preocupando, em, em competir, em comprar roupas, mais bonitas, ou joias, mais reluzentes, e chamar atenção, uns até, quase que penduram, melancia no pescoço, e para chamar atenção, e tatuagem, e brinco, e pio-se na língua, e até em outros lugares, inconfessáveis, aí eu digo o seguinte, meus filhos, queres, queres mesmo, parecer diferente? queres parecer diferente, de todos? Apresentai-vos normalmente, sede normal, hoje em dia, para alguém que se tornar diferente, da maioria, basta ser normal, aí já pronto, ah, mas tu estás vestido, com uma vestimenta antiga, podem dizer, como é possível, não te atualizas? Justamente, sou o mesmo, não careço de nenhuma dona, além daquilo que meu pai, mandou vestir, e a bem da verdade, para todos, que ainda não compreenderam, e não sabem, diante do nosso pai selete, do supremo criador do universo, todos, sem exceção, estamos nus, diante dele, ninguém consegue se vestir, todos estamos nus, ele conhece, cada célula do nosso corpo, e cada partícula do nosso sangue, que ele vivifica, ele nos vê, todos nus sim, essas vestimentas, que a gente coloca sobre o corpo, é para, adequar-nos na vida social, na terra, mas o nosso pai celeste, porque ele tudo vê, ele é onisciente, ele nos vê, peladões, todos, não vem por cima de mim, não, que ah não, eu, todos, até os ateus, ele vê pelado, e Deus vê a gente no banheiro, no sanitário, ele vê tudo o Senhor, porque ele é onipresente, tem dito. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltando pessoal, vamos agora às perguntas. A primeira pergunta é de Valmir Klauman. Mestre, se eu ouvir o programa Justin TV, no domingo, no local onde trabalho, o Senhor também iluminará o ambiente? Todas as pessoas, não só ele, não só ele, Valmir, mas qualquer pessoa, que no local do trabalho, ou em qualquer local que estiver, pensar no Senhor, meu Pai, sentirá a luz, a presença do Senhor. então, quanto mais ele for assistir o programa, ver o programa, o meu Pai, onde eu falo do meu Pai, onde eu invoco meu Senhor, onde eu peço a bênção, é claro que o ambiente dele ficará diferente, ficará iluminado. Isso já tem muitas pessoas que me falaram nisso, e ele não é o primeiro, mas que saibam que sim. mas não é porque ele está ouvindo, é muito louvado, se ele pode, se ele tem essa liberdade, se ele tem o estabelecimento dele, mas, e sim que qualquer ser humano, que não pode ver um computador no local de trabalho, que não pode ter um rádio ligado, quando eu estou parando, na hora da bênção, mas que pensa no Senhor, no meu Pai, Senhor de Deus, em cada ato que pratica, sentirá a renovação da simbiose com o Senhor. Cada vez que alguém pensa no Senhor, bom, eu vou fazer isso, se Deus quiser, há de dar certo, eu vou fazer essa viagem, Deus há de me abençoar, que tudo correrá bem. Quando tu pensas isso, eu estou dizendo, quando vou viajar por terra, eu invoco o Senhor, mas claro, discretamente para ninguém dizer que eu sou um realizador, que eu estou grande, mas ele faz me invocar, às vezes até no banheiro do avião, mas não é quando estou levantando o voo só, quando termino o voo também, tá, meu filho, para não pensar que eu faço isso por medo do avião cair, e sim, porque eu não me sinto bem, eu, em Cristo, sem ter essa permanente simbiose com o Senhor, no meu caso, agora no caso dos meus filhos, que estão me ouvindo, que a vossa condição é ligeiramente diferente da minha, se fizeram isso umas três vezes ao dia, estarei muito bem iluminado pelo Pai. Mas tem que fazer com todas as células do corpo, não pode fazer com os realizadores profissionais, com aqueles realizadores ociosos, que vivem com o dedilão, não, não, fazer, fazer, porque tu sente aquela vontade, sente aquele gosto de ter a proteção do Senhor, que rezarmos, filhos, a oração só tem resultado, se tu sabes com quem estás falando, para quem estás orando, senão não vai ter resultado, se tu orar por um ponto, como tem uma ceita que marca um ponto na parede, se chama de messiã, uma espécie de ponto, uma pedrinha, uma coisa assim, como é que é que é esse lá, meu filho, como é? É tipo uma medalhazinha. Uma medalhazinha na parede, todo mundo vai estar em direção àquela medalha. Então, o Senhor, porque o Senhor, orar para o Senhor é orar em direção ao infinito. Quem ora para a medalha, aquela medalha que vai ter que se encargar de proteger, de fazer, imagina só, ora para o Senhor, sempre. Ontem mesmo eu estava explicando para as duas pessoas que estiveram aqui, que foram enganadas, que têm que fechar o olho na hora de orar. Por que eles ensinam a fechar o olho? Porque se você abrisse o olho na hora de orar, mas numa igreja, por exemplo, você ia ver a sem vergonha dos que estão lá, do centro, olhando para ti com o deboche, como quem diz. Olha só quantos otários estão de ajoelhar. Então, se tu invocas o Pai, tu tens que abrir o olho. Seja onde que for, tu vai invocar teu Pai, olha em direção ao infinito. E ele, aí tu estabelece a simbiose, porque os teus olhos, os olhos são a janela do Espírito. Se tu invocas o Pai com os olhos abertos, em direção ao infinito, tu estabelece a simbiose. Mas se tu invocas ele de olho fechado, tu mesmo estás fechando a janela do teu corpo, para que as bênçãos não cheguem a ti. Aí é a razão pela qual as pessoas rezam, 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 e dizem até, quanto mais rezam, mais assombração aparece. Sim, porque reza para a estátua, reza para um ponto marcado. Está escrito na Bíblia? Não marque, não reze para, não invoque pedra, não invoque estátua, não invoque em muitos lugares escritos. Inclusive o Senhor disse, sintetizaram, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem consentirei que se tributa aos ídolos, o louvor que só a mim pertence, disse o Senhor. Isaías 42, versículo 8. Ele disse bem claro, inclusive por que o nome dele é Senhor? Porque ele disse, este é o meu nome, eu sou o Senhor, ou eu sou o Eterno. Porque se ele tivesse um nome, alguém teria dado esse nome para ele. E aí, alguém seria superior a ele, porque quem dá o nome sempre é hierárquicamente superior. Então, como ele é o Senhor, Senhor não é um nome, é uma condição. Na França, inteligentemente, sabiamente, ninguém chama o nome de Senhor na França. Porque o Senhor é só, le Senhor, le Dieu, lá os homens, quando querem se referir, com uma certa distância, entre um homem e outro, chamam de Monsieur, que corresponde aqui, seu, seu fulano, mais ou menos. E lá não fala, ninguém que tem educação na França, fala Senhor para o nome, fala, le Senhor, invocam o artíssimo. Muito interessante esse detalhe. Senhor é somente o Senhor do Universo. Claro que eu vejo aqui, por força de uma educação equivocada, eu vejo as pessoas, um chamando o outro de Senhor, mas não é ortodoxo, não é dentro das normalidades espirituais. Cada um faça o que quiser, eu estou apenas explicando como funciona a lei. E por que que o nome do Senhor é Senhor? Porque é um título, não é nome. Porque é o único ser incriado. Ele não pode ter mais, não pode ter alguém acima dele. Porque ele é o supremo Criador. O único ser incriado, o único ser digno de adoração e a revelação. É assim que ele me mostrou, eu que fui ateu, durante muitos anos, quando ele se revelou para mim em São Tiago, ele mostrou a condição, por que que ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E quando alguém, eu gosto que me chamem de Ir, que é o meu nome. Quando alguém se refere a mim como Senhor, eu estou olhando como uma pessoa que está falando de meu Pai. Porque ele é o Senhor. Ele é o único Senhor para mim. O único ser digno de adoração e a revelação. E toda a humanidade que eu vim aqui na Terra, justamente, para estabelecer o reino de Deus na Terra, que não é um reino de pedra, de tijolo, é um reino sutil, magnético, de energias e sinais. Então, um dia, toda a humanidade, que quem merecer o status de humano, vai conhecer, vai saber quem é o Senhor. Vai compreender o Senhor, que não pede esmola para ninguém, que não vai chantar de dízimo com ninguém, que não cobra nada de ninguém. Porque Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, nosso Pai, o Pai Eterno, Eterno, sim, todos podem perecer, e Ele permanecerá. Um dia, na Terra, não haverá mais nenhum habitante desta forma de vida, de agora, e Ele será. Daqui a uns mil anos, eu vou voltar aqui, não sei quem eu vou encontrar aqui, mas sei que sentirei a presença dEle, igual ao que a dois mil anos eu fui, voltei, encontro e sinto a presença do Senhor. Tenho todos a minha paz. Magnus Alves, via Facebook. É possível duas pessoas terem simultaneamente o mesmo sonho e ainda ser profético ou de advertência? Ih, o Magnus voltou à tona. Eu, depois de passar por um processo de purgação, Estou fazendo pergunta. é possível sim, principalmente quando são gêmeos. Então, existe um mistério na relação entre dois gêmeos quando nenhum dos dois consegue se desvencilhar do vínculo contraído no tempo que permaneceram junto dentro de uma bolsa d'água. o corpo físico, a bolsa d'água e a bolsa da mãe lá onde eles estão. Então, quando eles vêm para fora e como eles têm consciência que eles eram gêmeos, então, se eles não adquirem a consciência da necessidade de desvencilhar-se no plano espiritual, geralmente um fica sempre grudado no outro. então, por isso que na história da Bíblia já teve que se separar de Isaú, enfim, quem quiser ler, leia. Então, quer dizer que agora se ficarem sempre em conexão, em contato, um pode estar atrapalhando a vida do outro ou até ajudar, depende, depende da índole, depende do karma de um e de outro. Porque os gêmeos deveriam compreender que vieram dentro da mesma bolsa d'água, foram gerados pelos mesmos genitores, mas que a hora que saiu dali para fora, que aspirou primeiro ao estudiar vivificante, cada um deve assumir a sua identidade, individualizar-se, mas individualizar-se verdadeiramente, não só devagar. Eu conheço o caso de dois gêmeos, né, que um se tornou sacerdote e o outro farmacêutico. Um desencarnou, inclusive com câncer, etc., e o outro ainda hoje é sacerdote da igreja proscrito. Entende? Então, que aí se separaram os dois, mas foram junto para o seminário. Entende? Depois teve um que se separaram e cada um teve sua vida diferente. Mas eu conheço muitos e muitos casos, então eu aconselharia os gêmeos, já que ele me fez essa pergunta, que eu entendo significado dela, que eles adquirem sua individualidade. Entende? Se é possível. Agora, quando os dois se dão muito bem, a coisa mais linda que tem, é duas pessoas que se amam de verdade, irmãos, né, e que comungam no mesmo pensamento, que elaboram pelo mesmo ideal, é maravilhoso. mas se houver alguma colisão na forma de pensar, então o ideal é que cada um assuma a sua individualidade. É isso, conselho que eu dou. Conheço um outro casal, outra dupla de gêmeos, que estudaram juntos, fizeram tudo isso tudo junto, e depois a vida os são seus. Mas conheço muitos casos, e não vou enumerar aqui, tenho toda a minha parte. Ayronde, quando o senhor diz que os animais e os seres humanos são animados pelo sopro divino, esta afirmação não é um dogma? Dogma, meus filhos, ou minha filha, eu sei quem foi, falou, é o cadeado do raciocínio. Dogma é a palavra que sintetiza os cadeados do raciocínio. E quando eu falo qualquer coisa, incluindo isso, que é o cabo de bando, repete a pergunta. Quando o senhor diz que os animais e os seres humanos são animados pelo sopro divino, esta afirmação não é um dogma? Se não fosse uma coisa incontestável, uma verdade incontestável, conferível, fácil de observar, aí seria um dogma. Porque dogma é uma coisa que tu pergunta, tu questiona, e o indivíduo lá que te impõe o dogma, diz assim, isso é um dogma, o dogma da fé. É uma coisa que depende de fé. E o animal, ser animado pelo sopro divino e o ser humano também, dá para perceber. Qualquer pessoa que remove a viseira colocada pelos dogmas, justamente, imposta pelas religiões, enxergará que o animal se move sobre a terra com o sangue dele calentito, quente, que está animado pelo sopro divino e que a hora que o sangue coagula, o animal endurece igual ao corpo do homem. Então, logo, não torna uma coisa passiva de ser conferido pela ciência. Qualquer cientista sincero e honesto pode perceber, aliás, alguns já perceberam, que não sabem explicar o que é que anima, que esquenta o sangue do ser que vive sobre a terra. Aqueles que, por exemplo, não têm conhecimentos metafísicos, claro que eles vão dizer não sei, eu já vi médicos dizer assim, tem uma certa altura no nosso estudo, a gente está cuidando do paciente, ele está com câncer, ele está com isso, com aquilo, até uma certa altura a gente compreende e sabe cientificamente. Mas depois, está ali para a gente não pode saber porquê que o paciente estava com morte terminal e voltou, ou porquê que ele, todo mundo pensava que ele já tinha morrido e ele retornou, né, inclusive, catalypse, uma coisa que descobriram muito recentemente nos tempos de Lázaro, qualificavam de morto e eu sabia que ele não estava morto, eu disse, ele não está morto, ele está vivo, e daí, eles apenas dormiam, porque meu pai me mostrara que ele está dormindo, fedorento, sim, três dias no lugar quente, sem se lavar, fede, sim, está fedendo. Então, meus filhos, dogma, gradem em vossas memórias, dogma, sempre alguma coisa imposta por algum dono de cabresto que ele não pode explicar, porque na ciência, porquê que os cientistas, os intelectuais, os verdadeiros intelectuais, passam a desprezar esse deusinho inventado pelos homens. Porque quanto mais eles vão estudando os cientistas, quanto mais eles estudam, mais eles vão percebendo que é mentira isso que ensinaram. O cientista que estuda, sinceramente, honestamente, ele constata que lá em cima a temperatura confina 200, 73 graus Celsius negativos, constata que não tem ar para respirar, aí ele constata que ninguém pode ir lá e viver lá dois mil anos, entende? Aí ele vê que é mentira, que é dogma, que o dogma é o cadeado do raciocínio. Então pergunta para qual religioso como é que Jesus Cristo foi para o céu de Cadeuos? Eles se referem a mim de dois mil anos atrás que eu fui de Cadeuos para o céu. Pergunta para eles, tu que estás me ouvindo, se alguém estiver me ouvindo e que ainda tem cabresto, pergunta para o pastor, para o dono do teu cabresto, para quem for, como é que foi isso? Ele vai responder que é o dogma da nossa fé, seja ele pastor, seja o que for. Então, quer dizer, não tem uma explicação é dogma, então eu quero deixar isso bem claro, que o que eu ensino, que o sangue que o unipresente, meu pai, por ser unipresente, ele vivifica cada célula de vosso corpo, cada partícula de vosso sangue, de todos os seres que se movem sobre a terra, é porque ninguém consegue se mover sem a doença do Altíssimo. Entenderam, minhas filhas? E até as árvores, também não tem espírito, as árvores, mas elas também são animadas pela presença do Altíssimo. Elas também, as árvores, tudo é Deus que dá vida, tudo que tem vida aqui na terra, Deus que dá, inclusive, agora os bichinhos que vivem debaixo da água, vêm da água, eles não são animados pelo sopro divino, são criaturas de Deus, também eles obtêm vida através de Deus, mas da água que Deus também criou, porque Deus é o unipresente, e em todas a minha paz. José, bom dia, mestre, ter o poder sobre a carne significa saber canalizar as energias sexuais para o cérebro, ou tem algo a mais que devemos aprender? Em primeiro lugar, canalizar, conduzir as energias para o cérebro, energias sexuais, eu já vi muita gente procurar através de técnicas, depois ficam tristes, ficam frustrados, tem até uma organização fundada por um cidadão lá no México, que do Brasil inteiro, na América Latina, existem integrando essa seita, e eu tive conversa com vários deles que disseram depois de uma tristeza quando a gente não consegue, que não adianta as coisas de Deus, não adianta procurar, digamos, as coisas de Deus sem Ele. Não adianta querer transcender, transmutar o sexo para o cérebro e a coluna vertebral, se tu não vai procurar Ele. Então, eles procuram mestres terenais, Samuel, ou um veoro, ou coisa assim em nome dele, que já desenganou, que enganou, muita gente, levou muita gente para esse caminho, então, tudo fanático, as pessoas que seguiam esse caminho, mas daí eles contaram para mim, que daí eles ficam, dá uma tristeza muito grave quando eles não conseguem, dá uma derrota. Agora, então, busca no Senhor, incluindo isso, a vitória sobre a carne, peça para Ele, só para Ele, invoca a Ele cada vez que tu tens vontade que isso aconteça, aí, se porventura, tiveres alguma dificuldade, confie nele, que Ele permitiu que tu tivesse para o teu aprendizado, para a tua evolução pessoal, até tu conseguir finalmente a vitória, porque as derrotas são necessárias para alguém conseguir experimentar o verdadeiro sabor da vitória. então, agora, se vai expedir para um guia, para um homem, eu lhes digo, em verdade, eu era tio até chegar em 79 em Santiago, e daí, nunca procurei isso, nunca procurei o poder sobre a carne, vivi a vida que permite ser vivida por alguém como eu tinha 30 anos quando cheguei em Santiago, vivi a vida que todo jovem da galera da idade vive até bastante e eu não sabia quando cheguei lá que Deus ia me dar poder sobre a carne. Foi uma coisa tão assim, chocante, tão surpreendente quando aconteceu comigo, com o meu corpo, que eu sentia o meu corpo, que não fosse a instrução dele, não saberia nem como administrar. Então, daí, eu não procurei, mas ele disse que chegara a hora de eu não ter mais essas inquietudes que são próprias do ser humano. E disse ainda mais quando eu disse mas senhor, eu, quando eu então identifiquei quem era ele, que sempre me falava dele, eu, caso ele disser, tudo que tu fizesses até aqui, fizesses conduzido por mim sem livre arbítrio, porque tu tinhas que conhecer as misérias do mundo, os pecados do mundo, para poder agora vencer o mundo. Foi quando ele me explicou que na Bíblia há dois mil anos eu falei, animai-vos para os discípulos. Eu venci o mundo. Como é que eu diria eu venci o mundo se antes eu não estiver à mercê das misérias, das fraquezas do mundo? Daí dá para compreender quem quiser crer, não precisa crer, mas quem quiser pode. por que eu exigi que João Batista me batizasse? Porque até então eu estava enlameado sim do lodo dos pecados do mundo. E daí só depois que ele me batizou que posou sobre mim um espírito luminoso, que é a chamada de Espírito Santo, que na verdade era o espírito da minha antiga companheira que já não reencarna mais, que é conhecida em geral como Eva e aí veio sobre mim e aí Deus me deu poder sobre a carne e a energia completa e eu nunca mais precisei olhar como ele não disse para uma mulher se não como minha filha. Eu vou dizer olha todas as vós que estáis aqui, todas as que estão em casa, todas as... Agora eu não estive lá na televisão tem um monte de mulher, inclusive a Sabrina veio lá depois de despedir de mim, na hora de ir embora, eu olhei para ela, uma moça bonita, mas eu olho como minha filha, ela já ajoelhou-se, tomou a bênção e por isso que ela merece a bênção, ela não teve vergonha, tomou a bênção, aprendeu tudo lá no estúdio da Jovem Pá. Então ela merece sim a bênção e todos aqueles... Então eu olho qualquer mulher inteligente, inclusive profissional do sexo, que chega perto de mim e me olha e vê que eu olho com amor paternal. Qualquer homem também, meu discípulo francês foi o primeiro a me dizer, que Deus o tem em sua santa paz, ele disse assim para mim, olha, eu descobri uma coisa em ti, ele disse, tudo o que num homem seria ridículo, ele disse, em ti é sobrinha. Foi por causa dele, dele dizer essas coisas para mim, lá em Curitiba, na série antiga, que eu passei a expor então aquilo que o Senhor me revelou, passei a explicar a condição que eu tinha antes do mundo existir, quem vê na Bíblia, antes do mundo existir, onde só é eu e meu pai, eu era completo. Depois ele separou a parte feminina de mim para formar a companheira. Tudo que está na Bíblia, metaforicamente ou não, literalmente ou não, que só com a dúvida de Deus podeis compreender. Ah, pude compreender tudo, olhei, por isso que eu cheguei no Brasil, quando voltei, de longa viagem, teve muitas pessoas que não quiseram mais ser meus amigos. Eu tinha um secretário, meu secretário, que era o meu secretário mais tempo aqui no Brasil, querido, que Deus o tenha, em sua santa paz, só recentemente, antes de partir, que ele me compreendeu, me encontrei com ele em Curitiba e tudo que eu falava para ele, daí ele começou a compreender. Mas eu fiquei 24 anos lá em Curitiba e ele sabia que ele estava lá e não vinha me ver. Veio uma única vez, eu não veio mais que ele não se conformava. Ele não entendia o que aconteceu comigo. Eu me encomendei que Deus o tenha, em sua santa paz, José Alves Júnior, a viúva dele, telefona para cá ainda, avisando quando ele partiu, explicou tudo, que ele pediu que ela me avisasse e eu encomendei algo a dele. Então, aí só no final, e depois ele compreendia tudo. Tudo que eu falava para ele lá em Curitiba, enquanto ele estava fazendo um tratamento de um dontólogo, eu falava com ele, ele vinha lá me ver, e eu falava para ele, eu entendia tudo, e eu disse, olha que bom, pelo menos, tivemos um encontro maravilhoso esse, daí eu falava para ele, e fui explicando tudo o que eu fazia, o que ele via eu fazer, durante os longos anos que ele foi meu secretário. E aquele que me levou, inclusive, meu último automófico era um andar até Campo Grande, quando eu embarquei na estação de trem lá para ir a Curubai, de lá, ali pela Paz, ele estava lá comigo, daí ele me entendia tudo, e eu disse, pois era tão difícil de te explicar, a partir do momento que o senhor me revelou, e não te revelou, eu disse, tudo o que eu falava para ti, fazia que eu estava tendo um ano, mentindo, daí ele compreendeu tudo, foi descansar em paz, mandou a mulher dele, a Renata, ligar para cá, dizendo que, inclusive, que ele partiu em paz, e que foi cremado, tudo direito, eu tenho a melhor lembrança, mais sublime lembrança, desses nossos últimos encontros, porque ele foi mais dedicado ao secretário que eu tinha, no tempo da minha juventude, e fiquei 24 anos, sabe o que é viver? 24 anos, numa cidade, e ter a pessoa mais próxima de mim, que era ele, meu secretário, e ele não vim falar comigo, porque ele não me entendeu, ele achou, e outras pessoas que cometeram mais outros erros, calcularam equivocadamente sobre mim, uns abaixaram a sepultura também, que foram enganados, que não compreendeu, porque era muito difícil explicar para as pessoas íntimas, a minha realidade, ele explicava, ah não, de novo a nada, ah não, agora eu só falo em Deus, o que é isso? Eu jantava com ele, almoçava, a gente ia em festa, agora eu só falo em Deus? Eu era tio, a mudança ocorreu, como é que eu poderia chegar? É muito difícil, meus filhos, um dia eu vou explicar detalhadamente, um dia o meu pai disse que eu vou numa televisão, que eles vão fazer um programa só sobre isso, vão me perguntar, e vão me deixar responder detalhadamente, e a televisão que fizer isso, naquele dia, ela vai ser muito abençoada, porque muita gente vai poder compreender a minha realidade, porque não tem nada a responder, imagina só, meus filhos, eu fui passar com uma devassa, a Polícia Federal me investigou, só não consegui investigar o meu futuro, porque não lhes é dado, eu não tenho capacidade metafísica, mas no meu passado, ela investigou tudo, preguessou minha vida, e quando a Polícia Federal descobriu que eu não estudei, até então eles debochavam, diziam, não, você estudou sim, estudou no estrangeiro, quando está, sem me interrogar, e quando descobriu, através de um exame grafotécnico, que eu não tenho estudo, acadêmico, eu estudei, só três anos na escola, finalmente mudaram a conduta, mas assim mesmo, o processo de falsidade do olhar se arrastou 15 anos, e que o meu pai me deu a vencer em todas as instâncias, e finalmente no ano 2000, inspirou os desembargadores a reconhecer que o meu nome ainda é Cristo, em todos os meus amigos, eu sempre falo, de novo, tem gente, ainda agora em São Paulo, tem gente que pensava que o meu nome era, assim, tipo, o meu nome é artístico, não, é meu nome oficial, em Cristo, no meu passaporte, na minha identidade, é o meu nome oficial, não existe no planeta Terra, ninguém teve, nem terá, depois de dois mil anos, alguém que pudesse dizer assim, eu sou Cristo, com documento, entende? agora mesmo até, muito gosto de saber que um desses que se diz, Cristo foi desmascarado, né, ele fez uma profecia, ele tinha de mundo aí, a mês passada, parece, aquele que se dizia Jesus Cristo, homem, aparecia, um monte de seguidores, riquezas, muita riqueza, amealhada, até se no Brasil, teve alguns otários que seguiram ele, até no Rio de Janeiro, tem parece que uma série, aí ele pegou e disse que o mundo ia se acabar, meio estatal, graças a Deus, um a menos, mas o povo tem memória curta, daqui uns tempos, igual aquela igreja do Miller, o Miller também fez uma profecia, há alguns séculos atrás, que eu ia voltar, em tal data, daí não voltei, né, e ele foi ser refugiado, não ser linchado, no meio dos batistas, mas alguma espertalhona, uma mulher espertalhona, pegou e reuniu as ovelhas, enganada, confortou-as, e deu continuidade à seita, que hoje se chama Igreja do Sétimo Dia, né, Igreja Adventista, né, quem for estudar a história dela, vai perceber que ele fugiu, se ele fugiu, né, então, todos aqueles que mentem, a verdade, é uma fé muito perigosa, que não pode andar à solta por aí, todos aqueles que mentem, um dia serão desmascarados, sim, meu pai disse, qualquer ser humano, que usar, personificar o filho dele, é ter um fim trágico, até aquele artista, que fez o melhor filme sobre mim, porque ele não quis se descaracterizar, quis manter-se estereotipado, feneceu ainda na juventude, porque ninguém aqui na Terra, meu pai disse, pode, sem ônus, personificar o filho dele, tenham todos a minha paz. Lucas Dias, Ingrid, devemos desistir de divulgar a verdade, temendo percepção e ameaças? Sou ex-mormon, do blog Humor Ex-Mormon, e tenho recebido ameaças de religiosos diariamente, devo desistir, Ingrid? Se tu desistir, meu filho, tu te sentirás derrotado, pode mudar de táctil, se sente necessidade, de falar a verdade, fale, porque a verdade sempre sobrepujará os espíritos das trevas. Que tal, já que tu estás me fazendo essa pergunta, e já que me entrevistassem noutra ocasião, que tal tu, nem que seja a pé, faça uma peregrinaçãozinha até aqui na Nova Jerusalém, vem me visitar, e eu te oriento, como tu te escapar dos lobos com pele de ovelha, eu te instruo, como tu te desviar das serpentes venenosas, e se não te instruo, como identificar pelo cheiro o veneno delas. Então, venha me visitar, não precisa ser meu discípulo, meu seguidor, nada disto, venha me visitar, porque como disse o meu querido filho lá em São Paulo, que ele, ele disse que eu sou um sábio, não que eu sou um sábio, meu pai despeja a lei dele sobre mim, o que gera o conforto da sabedoria nos que ouvem, né, porque eu nada sei, nada quero, nada tenho, nada temo, eu sou apenas o executor da vontade do meu pai, mas venha me ver, seja muito bem-vindo, eu percebi, quando dei a entrevista para ti, quando eu te respondi as perguntas, que tu és um amante da verdade, que tu buscas a verdade, que tu querias resgatar o tempo que perdeste, seguindo esse lobo disfarçado de ovelha, agora como o tempo está passando, eu vou pedir ao pai, antes, porém, mesmo que me fizeram aquela pergunta, eu continuo dizendo, perguntaram ainda pouco, se animal e gente, animal, pergunto sobre sim, uma vez mais digo-vos, que na luz do meu pai, Senhor e Deus, continuo amando, sem exceção, todas as criaturas que se movem sobre a terra, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desiguala, e se eu não observar essa lei, estarei cometendo injustiça, e eu não posso cometer injustiça, eu devo sempre, observar essa lei, e quanto aos quatro itens da lei, que eu pedi para lá, ler aí, eu poderia observar, estar exposto, estou exposto, se não me engano, na minha página, ou também lá no Observatório Sideral, que como eu disse por enquanto, está assim, está meio flutuando, uma hora eu consigo acessar, outra hora não, está na minha página. Está na minha página. Não sei já, desde ontem, meia-noite e meia. Não, não, eu tentei acessar, e não consegui. Meia-noite e meia. porque ainda não é a hora. Mas na hora certa, inclusive esse Observatório Sideral, como percebeis, existe uma conspiração silenciosa, já caçaram ele, porque a verdade é uma imperiosa, caçaram ele, sem dar explicação nenhuma, e agora ele voltou por outro caminho. Vamos ver. Que então também, todo mundo sabe que Sideral e Sideral é o mesmo Observatório. Pronto. Aí, pode ser que consigam. Porque não adianta você dizer para mim que dá, se eu vou lá no IPL e não consigo acessar. É, então tem alguma coisa que, entre o céu e a terra, já dizia o Shakespeare, certas coisas que a nossa má filosofia não alcança, não é assim que eu falava? É, me deu ao pai, e eu compreendo que algumas pessoas hoje não estão me ouvindo, nem me vendo, porque eu tive que ficar fora essa semana, porque eu não posso estar aqui e estar lá. então, quero compreensão de todos, em que pede eu não ter podido fazer, digamos assim, uma, dentro daquela lei que acabei de explicar, uma apresentação como eu gostaria, e com uma bênção no final, tudo, mas foi o que Deus permitiu, porque se alguma coisa, mas a mínima coisa, não deu certo, não deu certo, porque Deus permitiu, e até porque não é chegar a minha hora, quando chegar a minha hora, a hora de eu falar para toda a humanidade, ninguém, até será possível escutar moscas voarem naquele dia, quando chegar a minha hora, todos quererão ouvir, todos estarão hábito por assimilar o que eu vou falar, quando chegar a hora, e não existe na face da terra nenhum ser, com capacidade de me interromper, quando chegar a hora do Senhor, a hora que todos estão esperando, a hora que mesmo na inconsciência estão esperando, a hora de ver o filho do homem falar, esta hora quando chegar, ninguém, mesmo que alguém quisesse abrir a boca para falar, ficaria mudo, porque chegou a hora do Senhor, que eu não vou falar por minha conta, e sim só as coisas que o Senhor manda eu falar, como também não fala agora por minha conta, só que ainda não chegou a hora, que os beneméritos, da companhia dos beneméritos, e os que estão chegando agora, todos os filhos que precisam de bênção, é muito sério, essa é a hora que eu vou pedir a bênção, ensino que ninguém espere a bênção assim, e se a bênção fosse água, e eu jogasse água, eu escolheria por fora, então quem quer receber a bênção, coloca as mãos assim, na posição de receber, e a bênção será delamada sobre você. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, é o Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual, teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo vêm, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos os filhos, até sábado, na graça do Altíssimo, e até sempre. uma excelente semana a todos, e até sábado que vem.